Eles foram andando, 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 em cima do jegue, né? O jegue é no pelo, sem sela mesmo, foram lá, chegando em São Paulo, assim, cidade gigante, né? 15 milhões de habitantes, aí eles... Na capital eles estão a procurar o tal tio César pra se salvar Aqui a Lures parecem não encontrar, devido a vasta população Aqui não é nosso lugar, diz a Maria esganizando sua aflição Nunca iremos encontrar o grande César Bem, de repente, surpreendentemente, Pedro resolve pensar E de metrô vão até o banco em que seu tio deve estar Com muito esmero procuram se arrumar Pois com os ricos irão tratar E a lá chega logo o gerente vão chamar Pra sua busca concretizar, então Eu nunca ouvi deste fala, diz o gerente, bem desplicentemente Enganados vocês devem estar Desanimados, desabrigados, saem a olhar pro chão Pois a penúria que os afoga é uma tirana escuridão Obrigada Obrigado.